TV Onda Sul, você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima, aqui sim é mais barato. Olá, boa noite, tudo bem? Começa agora mais um Jornal TV Repórter. Esses são os destaques desta edição. Vereador propõe um conselho focado no autismo em Carmo do Rio Claro. 9 mil pessoas prestigiam o 23º Encontro Folclórico em Alpinópolis. Vereador desaprova máquinas sem uso e executivas clarece postura. No Memórias TV Onda Sul, escolas e entidades realizam comemoração ao Dia das Crianças. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. O 23º Encontro de Folclórico de Alpinópolis reuniu cerca de 9 mil pessoas, segundo informações da Prefeitura do município. Abre aspas, uma das maiores festas populares do Estado de Minas Gerais, somando 12 horas de apresentações interruptas, aponta a administração em rede social oficial do município. De acordo com a Prefeitura, no domingo, 35 companhias de Congo, Folias de Reis, Moçambique, Pastores e Caiapós se apresentaram no encontro. O evento aconteceu na Praça do Rosário e teve organização da Associação Cultural Artística Folclórica e Saúde. Segundo o prefeito de Alpinópolis, Rafael Freire, o evento foi feito por meio do edital de fomento à cultura popular. A vereadora Sueli das Graças de Melo, a Lili das Margaridas, fez duas indicações durante a reunião da Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro. Segundo ela, os moradores estão insatisfeitos com a situação das ruas. Ela citou a rua Duduca Vilela. Está afundando e enchendo de água. A vereadora também solicitou cascalho na estrada do Buracão, próximo ao Chalé Paraíso, no Amado, nas proximidades do Edinho Pontar. Os buracos na estrada estão atrapalhando a passagem e também estão cheios de água. Acompanhe. Lili, quais foram as suas indicações aqui na reunião da Câmara? Você participou, você viu que teve uma cobrança na área da limpeza, que é uma coisa que você também fica muito em cima. Com certeza. Eu fiz o orça de estrada do Buracão, que está muito cheio de buraco e cheio de água. Então, peço o prefeito que está mandando jogar um cascalho para limitar esses buracos. Ficar mais fácil ficar em transito. Que está no tipo, ali no Chalé Paraíso, vários pontos de Chalé Paraíso, perto do Amado, no Edinho Pontar. Que meia até no Buracão. E outro que eu quero pedir para o prefeito estar mandando a manutenção do Duque Bilela. Está fundando e está enchendo água, parando água. Então, os moradores estão pedindo que mandam dar a manutenção mais rápido possível. Foi feito um recapeamento aqui no Carmo, né? Já faz alguns meses, um recapeamento de diversas ruas começou na cidade. Só que a gente tem notado que o asfalto continua muito prejudicado. Essa manutenção que você disse que as pessoas pedem para que seja feito rápido, ela já devia ter acontecido? Para não esperar que essa chuva chegasse e destruísse mais ainda? Com certeza. Tem vários lugares que já podiam ter feito. que o Capitão já varia na SES Zombote, que tem que fazer recurso viral, que já passou da hora, porque tempo chuboso ficou complicado. E varam outros pontos. Então, peço o prefeito que está olhando mais com carinho e põe esses rastros agora, antes de chegar mais o tempo da chuva. Segundo a Prefeitura, com a criação do programa Asfalto Carmo, o maior programa de pavimentação asfáltica do município, até o momento foram mais de 30 ruas recapeadas. Nossa meta é abranger todas as vias asfaltadas que demandam essa melhoria. E a Rua Professora Maria Pérez está incluída nesse planejamento. Nossa primeira parada por aqui. Na volta, tem o Memórias TV Onda Sul. Hoje, escolas e entidades realizam comemoração ao Dia das Crianças. Aguarde aí. Vida Saudável Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia leve e saudável. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Vida Saudável. Você assiste todas as segundas, após o Jornal TV Repórter, na TV Onda Sul, Canal 9 e também nas redes sociais Portal Onda Sul. Vida Saudável, com Renata Junqueira. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima, Rede Smart, é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça Verde, Quarta do Pão, Quinta Filé, Sexta Maluca e Sábado-feira. Promoção Relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. Excesso de pernilongos e estacionamento foram temas de indicações feitas pelo vereador José Joaquim Silva, o Zé Pequeno. Ele pediu ao setor responsável que realize a limpeza dos córregos e faça aplicação de um larvicida específico para diminuir a incidência de pernilongos na cidade. Tem bairros e lugares que tem muito pernilongo, né? Melhorou um pouco com a chuva, mas ainda tem muito. Se o nosso prefeito puder fazer isso, a população vai agradecer muito. A outra indicação solicita a regulamentação de estacionamento nas ruas Gabriel Santana e Umbelina Cândida. Próximo aqui, o JEC aqui, a sede de recriação do JEC. Porque o pessoal, no final de semana, sábado e domingo, estaciona os carros dos dois lados e não tem como um caminhão e um carro passar um perto do outro. Então pode acontecer algum acidente. A reportagem é de Rodrigo Ferreira. Escolas e entidades realizam comemoração ao Dia das Crianças. Acompanhe no Memórias TV Onda Sul. Na última quinta-feira, véspera de feriado, Carmo do Rio Claro era só comemorações, pois escolas e entidades resolveram fazer vários eventos. Pela manhã, fomos conferir a animação na Praça de Esportes, onde cinco escolas se deslocaram até lá e tiveram uma manhã de puro lazer. Até mesmo a diretora da Escola Geral de Andrade Vilela entrou no jogo e esbanjou felicidade. Nós também somos crianças. A gente não deixa... nós não... acho que nunca perde aquele lado de criança, né? É muito bom a escola estar vivendo um dia diferente. Um dia... em todas as atividades da escola são mudadas, voltadas mais para a criança. E a gente é isso aí. A gente se sente muito bem no meio da criançada. Eles transmitem muita paz, muita sinceridade e é o que a gente está fazendo. Vivendo o dia delas junto com eles. O responsável pelo setor de esportes, Davi Cariello, acredita que este é o caminho correto, pois trazer as crianças ao centro de lazer com a Praça Esporte é muito importante. Olha, a gente fica muito satisfeito de saber que as crianças de Carmo do Rio Claro têm frequentado, têm vindo muito à Praça de Esportes, não só por ser a Semana da Criança. Aqui, todos os dias, a gente tem contato aqui com 100 a 200 crianças. O Coronel Manuel Pinto pratica a educação física aqui na Praça de Esportes. O Vencer também usa a Praça de Esportes para a educação física. E sendo a Semana da Criança, a gente recebeu aqui hoje de manhã, até agora, em torno aí de umas 1.200 crianças. Estava lotado. O campo de futebol cheio, as quadras cheias. A terceira idade também estava fazendo aula rítmica. E a gente ficou muito satisfeito. Graças a Deus não aconteceu nada. As crianças divertiram, aproveitaram, tomaram seus lanches. E correu tudo as mil maravilhas. Já na parte da tarde, foram algumas entidades que fizeram a festa. A creche Recanto de Alegria fez uma visita ao lar Nossa Senhora do Carmo e tiveram uma tarde bastante animada. E, além de tudo, a terceira idade camelitana esteve presente. E isso só acrescentou felicidade, tanto para os pequenos, quanto para as senhoras. Onde há integração, há união, há compreensão, há integridade, há tudo que é bom. E as crianças são como um jardim de flores, botões, que tendem a desabrochar. E elas, toda criança é boa, depende do jardineiro. E nós, os adultos, que cultivemos essa raia de amor para dar a essa gente, que será o futuro da nossa cidade, o futuro do nosso país. Assim sendo, eu só peço a Deus, a Papai do Céu, que regue bem cada uma dessas flores mimosas do seu jardim celeste, para que elas cresçam com responsabilidade, cumprindo o dever de cidadão, de brasileiro. Amém. Para o Exército de Salvação, esta visita teve uma grande importância, pois acontece a integração e a troca de experiência entre as duas entidades. Nós temos a integração entre as diferentes cidades, como a creche, que tem uma faixa de 4 meses até 6 anos, aqui ou lá, Ricardo da Alegria, e o grupo de terceira idade. Eu dirigi um milagre de idosos lá em Campos do Jordão, e lá sempre a gente convidou as escolas, as creches, nos visitar. Isso deu muito bem, com a faixa de estar mais elevada, né? Contudo, não faltou quase nada para essas crianças no seu dia. Festas e comemorações, dando muito valor para esses pequenos, que um dia serão o futuro do país. Rodrigo Ferreira para o Jornal TV Repórter. Essa reportagem do Rodrigo foi ao ar no dia 15 de outubro de 2001. Amanhã tem mais Memórias TV Onda Sul, e eu sei que você não vai perder. Mais uma parada rápida por aqui. Na volta, o vereador propõe um conselho focado no autismo em Carmo do Rio Claro. Minuto só. Vida Saudável. Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia leve e saudável. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Vida Saudável. Você assiste todas as segundas, após o Jornal TV Repórter, na TV Onda Sul, Canal 9, e também nas redes sociais Portal Onda Sul. Vida Saudável, com Renata Junqueira. Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico, com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training. O diferencial em academia. O Amor Senhor Faria 11 Cascalho. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima, a Rede Smart, é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça Verde, Quarta do Pão, Quinta Filé, Sexta Maluca e Sábado-feira. Promoção Relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. O evento católico nos moldes da Marcha para Jesus, que havia sido divulgado pela Prefeitura, não será realizado. A informação veio por meio de resposta do responsável pela pasta ao requerimento feito pelo vereador Antônio Marcos Esteves, o Marcos do Joaquim Batista. Ele alega redução do FPM e ICMS como causas para adiamento do evento. Quando houve lá a Marcha para Jesus, dois dias de evento, com trilétrico, show gospel, e aí o prefeito foi em rede social e anunciou que, da mesma forma que ele atendeu o público evangélico, seria atendido o público católico e criou-se essa expectativa. Falta de dinheiro não é. A gente vê aí uma festa para o final de ano, festa dos milhões, e o prefeito não vai abordar a festa. O que a gente vê realmente é uma falta de respeito com o público católico da nossa cidade. O vereador Wilber Pital Moura fez a indicação para a criação de um parlamento para as famílias autistas de Cabo do Rio Claro. A ideia para a criação de uma sessão para atender as demandas das famílias em informação e acolhimento foi realizada após uma reunião entre as mães e os vereadores. Acompanhe. Wilber, uma ação muito comentada aqui a partir de você, aqui na Câmara hoje, inclusive comentada por outros vereadores, foi essa criação de uma frente para cuidar desses interesses das famílias e das crianças com aspecto autista. Mas como que consiste a formatação desse projeto? Nós tivemos relatos de algumas famílias, algumas mães aqui, relatando que vários direitos dos autistas de Cabo do Rio Claro não estavam sendo cumpridos. Então, para a gente poder dar voz, para a gente se juntar, se unir a essas famílias, a gente criou a frente parlamentar para a gente criar uma vigília, 24 horas, a gente realizar audiências públicas. Nós vamos visitar Alfenas, que lá tem um centro municipal de apoio autista, para a gente verificar o orçamento, o custo dessas especialidades. A frente parlamentar vai ter esse intuito de organizar o orçamento para o ano que vem, a gente colocar as emendas no orçamento para garantir a implantação do centro municipal de apoio autista. Também dar o apoio, como eles relataram, a carteirinha do autista, por que não tem Cabo do Rio Claro ainda. A gente cobrar o Poder Executivo, a implantação da carteirinha. Relatar algumas necessidades e adequações, até mesmo de comércio local. Então, a gente poder fazer audiências, discutir com a Associação Comercial algumas ações. E é para isso, a gente manter uma vigília, o que cober a parte legislativa, em relação ao orçamento, audiências, reuniões. A gente está organizando, a gente cobrar a Secretaria de Saúde, que realmente cumpra. Eles são tratados como prioritários, é direito deles e não vem sendo respeitado isso. Então, é uma frente à política e a gente quer juntar todos os vereadores, podem fazer parte da frente, para a gente dar voz e para a gente buscar soluções, acima de tudo, para essas famílias e os portadores de autismo. As mães, inclusive, das crianças que têm autismo, elas já têm um grupo entre elas para realizar um pouco desse trabalho. Lógico que agora é a coisa mais arrojada que eles pretendem fazer. E vai de encontro também com o que a Prefeitura tinha feito em determinado momento, no final de construindo palavras, aquele de solicitação que teve, onde eles garantiram que eles iriam ajudar também essas famílias, eles disseram também que iriam entregar essa carteirinha para a identificação das pessoas com autismo. E até o momento, acredito que ainda não foi feito. O Legislativo, os vereadores, através desse Parlamento, podem estar trabalhando junto, existe possibilidade de um diálogo com a Prefeitura a respeito disso? Sim, o intuito é a gente não criar um cabo de guerra. Eu falei aqui, é uma frente à política de voz, de estudo, e a verificação e garantia dos direitos. Então, o que couber ao Legislativo, através de leis, adequações de regulamentação municipal, a gente vai estar fazendo, a gente está levando as demandas ao Poder Executivo, a gente convocar os secretários municipais, para a gente poder cobrar, inclusive a carteirinha, a questão do atendimento na saúde. Então, a gente tem forças, a gente discutir, propor soluções, e estar cobrando do Poder Executivo, que cobra, como as mães falaram. E o intuito da frente nem é isso, a gente poder falar muito. A gente quer falar pouco, quer escutar essas famílias, a gente marcar as reuniões para poder buscar soluções aos problemas, as garantias dos direitos. O que elas relataram é que até agora falou-se muito, e muito pouco foi feito em relação a eles. Então, a gente viu a aflição delas, o grito de socorro que elas deram nessa casa, e a gente que estendendo a mão, a gente quer fazer essa vigília diária, junto a eles, para garantir os direitos das famílias e dos portadores do ativo. Mais um intervalo rápido no Jornal TV Repórter. Na volta, o vereador desaprova máquinas sem uso e executivo esclarece postura. Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico, com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training. O diferencial em academia. Fua Monsenhor Faria, 11 Cascalho. Vida Saudável. Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia leve e saudável. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Vida Saudável. Você assiste todas as segundas, após o Jornal TV Repórter, na TV Onda Sul, Canal 9, e também nas redes sociais, Portal Onda Sul. Vida Saudável, com Renata Junqueira. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o Supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de Verdade é no Supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. O SF da Rua do Porto é uma obra muito aguardada pelos moradores da região. Afim de saber qual é o posicionamento da Prefeitura sob a construção, a vereadora Najara Ávila fez o requerimento solicitando informações. Já foi feita até uma enquete pelo Executivo e já foi até selecionado o local. Fui procurada por vários moradores do bairro. Fiz visita em todos os PSFs e um da Rua do Porto é muito estreito. Se for uma pessoa com uma deficiência física e o seu cadeirante, ele é impossibilitado de ser atendido na sala do médico. Ele tem que ser atendido muitas vezes até no corredor porque não passa a cadeira de roda. Então isso a gente não pode deixar acontecer. Uma vez que a gente tem visto tantos eventos acontecendo de valores altos e deixando essas coisas tão importantes que são os PSFs no segundo plano. O vereador Marcos do Joaquim Batista solicitou uma matéria ao Portal Onda Sul para falar do maquinário parado há mais de sete meses em alguns pontos de Cabo do Rio Claro. Marcos visitou uma propriedade rural nesta última terça-feira e, de acordo com os moradores, desde que a máquina quebrou o motor, a Prefeitura ainda não retornou para consertar e nem remover do local. Acompanhe com o Paulo Otávio. O vereador, o senhor aproveitou a oportunidade ontem na Câmara para falar a respeito desse maquinário parado da Prefeitura que poderia estar operando, só que, na verdade, o que estão fazendo é algo irregular. Marcelo, hoje você veio, visitou um desses locais, está vendo como realmente está triste essa situação e que há, sim, peças removidas de um trator que poderia estar operando no município. É a triste realidade, né, Paulo Otávio, população carmelitana. A gente conversando aqui com os moradores, com o pessoal daqui, está aí, ó, uma máquina que ela vale hoje mais de meio milhão de reais, poderia e deveria estar trabalhando. Nós vamos depois verificar a situação das estradas, né, péssimas estradas. E o que deixa a gente mais triste é justamente essa situação. Ao invés de estar arrumando a máquina, eles estão deteriorando, estão acabando, né, e com esse implemento, com esse trator, né, com a patrol, com a moto niveladora, retirando peças, né, vem acabando. Ô, Paulo Otávio, só pra você ter uma ideia, pra gente pegar e comprar pneus pra essa patrol hoje, que a hora que ela for rodar de novo, a gente torce pra que ela realmente volte a funcionar, volte a trabalhar para o município aí, né, só pra colocar pneu nessa máquina, vai aí quase 20 mil reais. Por quê? Porque fica aqui parado no sol, na chuva, é, resseca, e a hora que ele for rodar não aguenta. Então, assim, é o total desmanzelo com bem público, porque é dinheiro nosso, né, eu volto a repetir, nós não somos contribuintes, nós somos pagador de impostos. E aí tá o nosso dinheiro, ó. Este é o jeito que o prefeito trata o nosso dinheiro, com total descaso. É um absurdo que a gente presencia aqui hoje. E um problema que inicialmente era o motor, hoje já é algo bem maior, que vai trazer ainda mais gasto pra consertar. Pois é, além de ficar mais caro hoje, né, tá aí, ó, tá aí vendo aí peça removida, mangueiras, essa questão dos pneus, os óleos lubrificantes, vão ter que ser tudo... ou seja, vai só aumentando a despesa. E pior do que isso, Paulo Otávio, a gente viu que nesse período, deixou o maquinário encostado e ficou contratando, né, contratando patrol, moto niveladora, pra trabalhar em outros locais, em outras estradas, né, e tendo o bem público parado. Então, assim, não dá. É por isso que a gente vê hoje aí o nosso município na situação que tá. Vai fazendo tanto descaso, tanta farra com o nosso dinheiro, uma hora acaba. Você acredita que isso possa ser também uma certa nuvem de fumaça, uma cortina de fumaça, que o Executivo tem colocado no município? Uma vez que contrata novas pessoas, novo maquinário pra fazer o trabalho, mas deixa esses quebrados e o trabalho não tá sendo bem feito, porque as reclamações ainda continuam. Em razão, por exemplo, é o caso das estradas rurais. Sim, é essa conduta que ele tem adotado, né? A gente vê ele, né, por exemplo, falando nessa questão de gastos públicos, por exemplo, a gente vê ele gastando aí todo mês aí mais de 20 mil reais com o pessoal ali, cargos em comissão, com desvio de função, né, pra poder tirar foto, fazer vídeo, bajular ele. Ele gosta de ser bajulado. E, por outro lado, o município que ele pinta, o município que ele deixa transparecer, é longe da realidade que a gente morador lá da zona rural, a gente vê. Basta a gente sair e conversar com quem mora na zona rural, é essa a realidade que a gente tem, né, estradas aí quase que intransitáveis. A Prefeitura Municipal informa que a referida máquina apresentou problemas no motor enquanto realizava serviços nas proximidades da fazenda. Devido ao seu ano de fabricação, o motor teve que ser encomendado pelo fornecedor daquela época, direto da fábrica, pois não há mais unidades à venda. Isso ocasionou um atraso na entrega. Nesse período, foi solicitado um novo procedimento licitatório para a contratação de serviços mecânicos para mão de obra especializada para realizar a montagem do motor da máquina. Ficamos por aqui. Mais informações, acesse portalandasul.com.br. Grande abraço, obrigado pela sua atenção mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Jornal TV Repórter Oferecimento Supermercados Lima Aqui sim é mais barato. TV Onda Sul Você e sua cidade estão aqui.